Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Eu vou trazer esse vídeo somente para a gente analisar e fazer uma projeção do que precisa ser feito do Esporte Clube Bahia a partir de 3 de julho. E por que a partir de 3 de julho? Porque abre a janela para inscrição, contratação de novos jogadores para o restante do Campeonato Brasileiro e quem sabe até para a Copa do Brasil. Se o Bahia passar do Grêmio, por exemplo, a gente vai ter mais competições e isso vai precisar de um elenco ainda maior. Fora os que estão disputando essas competições, outros jogadores novos terão que participar da campanha sob pena do Bahia cair para a 2ª Divisão. E quando a gente da imprensa fala que o Bahia corre risco de cair para a 2ª Divisão, tem gente que fala que você está contra o Bahia, que você torce para que o Bahia não suba para Libertadores, para uma Sul-Americana que eu acho ainda muito pouco para que o projeto seja bem-sucedido. Mas acima de tudo, quando parte de um ex-jogador do clube, ídolo, campeão brasileiro, ex-técnico do Bahia, ex-dirigente do Bahia, parece que a coisa entra de uma forma diferente na cabeça do torcedor. Bobô usou o seu TikTok para falar sobre o momento que vive o Bahia e fazer uma projeção. Ele diz claramente que se nada for feito, do jeito que as coisas estão, o Bahia vai cair para a 2ª Divisão. Isso é muito importante porque a gente vem alertando ao Grupo City, ao Cadu Santoro, que o Bahia tem um técnico muito fraco, que não deu até agora nenhum tipo de entendimento ao torcedor de que o time tenha melhorado, não deu um padrão de jogo definido e que vinha, por exemplo, claudicando e que continua muito abaixo do que o torcedor espera e não teve nenhum avanço substancial jogando dentro e fora de casa. Poucos jogos bons, muito poucos, muitos jogos ruins e os resultados que se sucedem mostram que o Bahia tem 8 jogos que não ganha. E as desculpas pós-jogo cada vez mais esfarrapadas. Vamos ouvir, ver aqui o que Bobô falou e colocou muito claro para a torcida do Esporte Clube Bahia. Ontem, mais uma vez, o Bahia não venceu o seu jogo em casa. Empatou em 2x2 com o Cruzeiro, com a atmosfera perfeita, um ambiente maravilhoso, casa cheia, enfim. E o Bahia continua jogando o mesmo futebol, frágil, limitado, passando uma única certeza para o seu torcedor, é de que dessa maneira nós vamos para a 2ª Divisão. Não há um pensamento, é impressionante esse tempo inteiro que o treinador não ajustou sequer o sistema defensivo do Bahia. Eu espero, espero mesmo, e vamos estar cobrando, que na janela, agora em julho, a diretoria do Bahia faça, no mínimo, o seu papel. Com competência, porque até agora não demonstrou isso. Contratando bons jogadores, jogadores com muita qualidade, para vestir a camisa do Bahia. E tirar o Bahia da situação que está. Péssimo mandante. Perdemos o respeito dentro de casa, infelizmente. Diante da colocação do ex-ídolo Bobô, hoje deputado estadual aqui no Estado da Bahia, dá para a gente fazer uma avaliação do quanto é preocupante o que estão fazendo na gestão do futebol do Bahia. Gastar mais de 100 milhões em contratações e o time ser isso que a gente tem visto em campo, é muito preocupante. Gente, é só um alerta, esse vídeo nada mais é do que mostrar uma posição de alguém que esteve lá dentro, jogando, dirigindo, e que mostra também a sua indignação com relação ao momento que o Bahia vive. Esse é o momento de todo torcedor analisar e deixar um pouco a paixão de lado, e achar que perdeu o jogo A ou o jogo B, ou que empatou com o Cruzeiro por erros individuais. As falhas individuais vão acontecer, mas o que a gente viu em campo foi um Bahia praticamente entregando o jogo, fazendo tudo para que o Cruzeiro pudesse vencer a partida. Quantas chances o Cruzeiro teve por falhas do Bahia? Isso é trabalho também do treinador. Ah, falha individual não é. E qual o avanço que esse time teve no campeonato brasileiro? Ah, mas na Copa do Brasil está muito bem. Até quando? Ótimo, beleza, que passe no Grêmio. E tem até condição de passar, mas não dá confiança para a gente acreditar que isso possa acontecer facilmente. Nada é fácil, é claro, mas fica a análise não só do Bobô, mas também do que a gente tem dito o tempo inteiro na Rádio Itapô FM. Um grande abraço a você, meu caro torcedor do Bahia. Deixe o like aqui no canal, se inscreva se não é inscrito, e aperte o sino para ser notificado a cada vídeo novo. Um grande abraço, até a próxima.